Abertura É mentira Olha a outra É porque deixou meu Facebook aberto aqui na emissora Aí colocaram lá relacionamento sério Mas tem três pessoas que eu te suspeito Carina Amazona João Domingos e Jefferson Muniz Eu acho que ele Eu suspeito desses três que botaram relacionamento sério lá no meu Facebook Relacionamento sério com o trabalho É esse que é o negócio É isso Bruno Fonseca Um ótimo dia pra você que está indo lá no meu Facebook Não sei Era mágica É o mágico O que o mágico faz? Um beijo Um beijo especial Para Pandora Pandora é uma empresa Pera que a gente tem que falar Dona Vanessa Bota a foto aí da Pandora Pandora é pessoa jurídica ou pessoa física Ô seu Cris Pandora é pessoa física ou pessoa jurídica Pessoa física aqui inclusive Eu estou até agora esperando o Cris de dar boa sorte no programa de hoje Ah só depois? Agora não Então a gente pode mudar esse beijo depois? Pode Vai então Não sei Pode? Pode né? Um ótimo dia pra você que está em Jutaí no Canal 8 Ilana Capuru no Canal 6 Nome Coré no Canal 7 Tchau 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 Quem quiser beijo também pode pedir Que o programa é feito pra você com você Então é você que manda Eu vou ali Vai garota vai Eu vou ali porque a pessoa hoje vai fazer o Agora premiado que é o bolo da vovó Teresa Hoje nós temos um bolo Nega Maluca é? É Carlinhos? É Nega Maluca O bolo é a Nega Maluca Porque a gente fica muito maluca aqui quando a gente vê essas gotas de chocolate Nesse super bolo de chocolate Você que está aí do outro lado Todos esses bolos da vovó Teresa Você tem agora em três lugares Tá? Primeira casa de bolo caseiro em Manaus É o que você vai ter que dizer Não diga alô Diga bolo da vovó Teresa Primeira casa de bolo caseiro de Manaus 3307-3950 E participe em caseiro em Manaus A primeira casa de bolo caseiro em Manaus E tem três endereços o bolo da vovó Teresa Você tem bolo da vovó Teresa no Parque das Laranjeiras Na Rua Barão do Rio Branco Centro Comercial Laranjeiras Você tem bolo da vovó Teresa no Parque 10 Na Rua Perimetral Ao lado do Posto Atem E tem também no Dom Pedro Atenção todo mundo no Dom Pedro No Centro Comercial do Dom Pedro Centro Comercial Havana Você pode fazer Comprar também o seu bolo da vovó Teresa Lembrando que o bolo da vovó Teresa Não manda entregar Você tem que buscar tá? Então você encomenda pelo 99426-7161 98272-2639 E eu quero mandar um beijo Para o Sr. Luciano e para a Dona Verônica Beijo para vocês Que sempre fazem com muito gosto Com muito carinho Os bolos da vovó Teresa Agora você que quer ficar muito bem informado Quem está com as notícias do dia do nosso jornal É o nosso Bruno Fonseca Bruno Passinho Estou dando uma olhada aqui Eita jornal recheado de informação Esse aqui né Olha só Bota aqui baixinho aqui ó Para a gente mostrar aqui Um dos grandes destaques aqui do Jornal IT Porque está logo cedo na manhã né Nas manhãs aqui da nossa cidade Olha cresce a arrecadação do IPTU em Manaus A luz alta do valor arrecadado na primeira parcela do imposto deste ano Pela prefeitura Foi 6,7 milhões aí a mais em relação a parcial do mesmo período do ano passado Agora logo aqui embaixo Aproxima aqui Baixinho aproxima aqui ó Olha só Segurança de João Branco é executado Ele foi um dos três executados aí né Lá no quilômetro ali na via né Que liga Manaus a Palpina Vou abrir aqui ó Para a gente mostrar esse outro destaque também aqui É capa do nosso Jornal em Tempo Silas Malafaia vai apoiar Bolsonaro Olha só aí ó Isso aí vai repercutir bastante ó Destaque de política aqui no nosso Jornal em Tempo Jornal em Tempo que você folheando você encontra muita coisa bacana Olha só Economia Olha só aqui tem cultura Tem pódio aqui O pódio que é legal também ó Clássicos nas semifinais Olha só aqui o Manaus aqui ó Eita que foi muito bom esse jogo aqui ó Manaus vence o time do Acre E avança a semifinal da Copa Verde Olha aí a destaque aqui também no programa da comunidade Que só por 50 centavos Você compra o nosso Jornal em Tempo né Marcinha Lembrando que o Jornal em Tempo também tem na versão digital No www.emtempo.com.br E a gente vai agora direto lá para a redação do Portal em Tempo Onde você acompanha as notícias de Manaus, do Amazonas e do mundo inteiro E do Brasil nessa manhã de segunda-feira Quem traz os destaques para a gente que é notícia na internet hoje É a Isabela Bastos no nosso Minuto Redação Isabela Olá Márcia, Bruno e bom dia para você que acompanha a nossa programação pela TV e pelas redes sociais O Manaus Futebol Clube derrotou o Rio Branco e segue avançando na Copa Verde O jogo foi disputado nesse domingo lá na Arena da Floresta em Rio Branco Depois de um empate de 1 a 1 O Manaus FC venceu a disputa por 4 a 2 nos pênaltis E agora deve enfrentar o time paraense Paysandu O único sobrevivente do tiroteio que deixou 3 pessoas mortas no interior do Amazonas Já foi liberado do hospital Lucas Lemos, de 22 anos, foi atingido com 2 tiros e levado ao 28 de agosto Dentre as vítimas estava Alexandre Lemos Que é apontado como segurança do traficante João Branco Um dos líderes da facção Família do Norte E se você acha que as mulheres são o sexo frágil Está muito enganado, hein? Elas estão mudando cada vez mais de donas de casas para chefes do tráfico Aqui no Amazonas, o número de crimes cometido por mulheres cresceu 13% desde o ano passado E o Em Tempo preparou uma matéria especial sobre as mulheres do crime Que você acompanha pelo emtempo.com.br Você pode nos seguir também nas redes sociais pelo arroba Em Tempo Oficial Por hoje é só e até a próxima Obrigado Isabela pelas informações Em tempo.com.br Por lá você fica por dentro do que é notícia do Brasil E agora vamos ficar por dentro do que é notícia aqui no nosso estado Aqui na nossa Manaus A gente vai trazer notícias para você que está aí do outro lado No nosso programa da comunidade Três pessoas de uma mesma família foram assassinadas E uma outra fica ferida Depois que homens entraram em um sítio na rodovia A M240 que liga Manaus a Balbina Mestrinho Vários disparos de arma de fogo da polícia foram disparados E a polícia suspeita de execução Inclusive uma... Inclusive um dos mortos era aí Braço direito do João Branco Como a gente trouxe aí Viu as notícias da Isabela aí Inclusive dando destaque de que uma das pessoas já foi liberada Então essa é a estrada de Balbina Do município de Balbina Que fica na M240 E você vai acompanhar todas essas notícias Agora no nosso programa da comunidade São 11 horas e 7 minutos A Polícia Federal apreende armas Artefatos de guerra E mais de 300 quilos de drogas Em um sítio no Irantuba Município do interior aqui do Amazonas É destaque no programa da comunidade E ainda no fim de semana a Polícia Civil Apreende 60 quilos de maconha do tipo skunk E um homem foi preso Além de três adolescentes apreendidos A Secretaria de Segurança Pública Também apresenta resultados da Operação Jejuardes Que acompanha um homem que foi preso Por causa dessas drogas Junto com as drogas apreendidas E três adolescentes foram apreendidos na Operação Jejuardes Tudo isso resultado de um fim de semana de muito trabalho É o prejuízo para o tráfico de drogas E olha só o fim de semana sangrento aqui na capital Vários homicídios marcam o nosso sábado e domingo né Em um dos casos comerciante é executado quando abria o comércio E a suspeita é que o crime tenha sido motivado por câncer É destaque aquilo agora E ainda jovem prestes a completar 18 anos É assassinado a tiros no São Raimundo Zona Oeste de Manaus E ainda no Adrianópolis Zona Centro-Sul Um homem conhecido como autor de vários roubos ali na área Morre também atingido por disparo de arma de fogo E aí vem a suspeita de mais uma atuação do justiceiro Polícia civil investiga a morte do estudante Carlos Eduardo da Silva Martins De 13 anos Por estrangulamento O padrasto do menor Foi preso e suspeito de ter cometido o crime E a gente vai trazer ainda notícias de criança Dois irmãos sofrem queimaduras por causa de um fogão a lenha Improvisado pela família Esse caso aconteceu lá no Conjunto Cidadão 1 Bairro Cidade Nova Zona Norte da capital E a tristeza toda disso É que eles tiveram que improvisar esse fogão Porque eles não tinham dinheiro para comprar gás Esse é mais um destaque do nosso programa da comunidade São 11 horas e 9 minutos Você fique ligado porque o programa da comunidade já está no ar No fim de semana a polícia apreendeu 60 quilos de maconha do tipo skunk O homem foi preso e durante a coletiva A Secretaria de Segurança também apresentou os resultados da operação Jejuardes Três adolescentes foram apreendidos O entorpecente foi avaliado em 300 mil reais Marco Antônio era quem guardava maconha do tipo skunk na casa dele No Nova Esperança, Zona Oeste de Manaus Os nossos policiais conseguiram fazer a abordagem do dono da casa E ele levou até dentro da casa E na residência foram encontrados esses 60 quilos de maconha do tipo skunk Avaliados em 300 mil reais a média Além dos 60 quilos de drogas O armamento do mesmo grupo criminoso foi apreendido Esta é a segunda vez que um lançador de granada é apreendido Encontramos um lança-granada Que é uma arma com poder de destruição devastador Um raio de 30 metros É uma arma de explosão E encontramos também um rifle E munições de calibre 9mm Que é uma munição restrita Marco Antônio Ataíde já foi preso pelo mesmo crime Tráfico de drogas A Secretaria de Segurança Pública também divulgou o balanço da operação Jejuardes Que combate assaltos a ônibus do transporte coletivo Três adolescentes foram apreendidos em flagrante Com atuação em quatro terminais Nós prendemos dois grupos de assaltantes de ônibus Durante aquela operação Há dois menores Por isso eles não serão apresentados Porque são menores de posse de arma, de fogo E nós conseguimos tirar de circulação Todos os terminais de ônibus e coletivos Vão receber reforço no policiamento Principalmente nas áreas que mais registram assaltos Nós teremos a atuação permanente da Polícia Civil e Militar e da CEAOP A CEAOP estará disfarçada dentro dos ônibus Circulando o dia inteiro A Polícia Civil e Militar estará presente nos cinco terminais Numa ação chamada T5 Que bom né Marcia que a Polícia vai intensificar a segurança nos terminais de ônibus Porque a maioria dos assaltos são protagonizados ali pelos bandidos nos terminais de ônibus A gente está cansado aqui de noticiar vários casos né Marcia De assalto de pessoas que perdem Que o celular é levado Que os assaltantes estão ali nas janelas dos ônibus Os assaltantes vão lá e POU! É isso que acontece Parabéns a Polícia que vai intensificar através dessa operação né Que foi visto aí né Marcia Quisera Quisera Fossem só os celulares levados O problema é quando eles levam a vida do motorista Levam a vida dos passageiros Levam as vidas dos cobradores Então essa operação é fundamental Que a gente sabe que o que começa com roubo Pode terminar com um latrocínio E é isso que a Secretaria de Segurança Pública está evitando Essa operação de Ojoardes Você que está aí do outro lado Nós noticiamos aqui a deflagração dessa operação Que foi na quarta-feira de cinzas Justamente para trazer essa sensação de segurança Devolver essa sensação de segurança Às pessoas que transitam nas ruas né É importante destacar Que a operação de Ojoardes E isso Que a operação de Ojoardes Não é uma operação só da capital Também é da região metropolitana de Manaus Está tendo aí uma atuação Em outros municípios do interior Além da região metropolitana de Manaus Já foi a Parintins também Quari E isso é imprescindível A gente traz aqui todos os dias A reclamação do interior do estado Com relação a segurança A gente traz aqui todos os dias A reclamação de pessoas que moram no interior E que não tem lei lá Porque a gente sabe que a mão de obra da Polícia Civil Ainda é pequena E que estão se tentando deflagrar com o curso público Para aumentar o contingente de delegados O contingente de investigadores civis Então a gente está acompanhando tudo isso Agora um outro caso que nós trouxemos aí Que a gente está destacando aqui É a apreensão desses 60 quilos de drogas Bruno A gente sabe que no fim de semana teve um Eu vou chamar de massacre Porque podia ter virado um desastre Eram mais ou menos 20 pessoas que estavam naquele sítio Três morreram Um estava ferido Já recebeu alta Segundo informações que a Isabela trouxe para a gente E a gente está vendo aí Que as organizações criminosas estão se degladiando Elas estão brigando entre si E estão se destruindo Por que? Devido ao trabalho incessante das delegacias Dos policiais, dos delegados, dos investigadores Em fazer apreensões enormes de drogas E a gente não fala só da Polícia Civil Precisamos falar do Exército Que trouxe apreensões no início do ano Precisamos falar da Polícia Federal Que fez uma apreensão de 350 quilos de drogas De cocaína pura Bruno, Bruno Eles apreenderam granadas Armamento de guerra Você sabe o que é isso? Aquilo que a gente sempre bate aqui no programa Que é uma guerra A gente vai ver mais apreensão De grandes armamentos aí Inclusive escondidos em área de mata Nenhum sítio Lá no Iranduco Daqui a pouco você vai ver isso aqui no programa Essa notícia que a gente está trazendo agora Além das drogas O armamento pesado também E sabe o que tudo isso redunda? Sabe onde acaba tudo isso? Em vários homicídios Que acabaram marcando o fim de semana A gente sabe que o tráfico de drogas Ele faz isso Ele cria essa sensação de segurança Porque ela acaba tirando a vida de várias pessoas Gente envolvida com o tráfico de drogas E vários homicídios marcaram o fim de semana Em um dos casos A vítima era um comerciante A gente vai acompanhar na reportagem do Fred Rocha Que traz esse balanço E traz aí Como é que é que aconteceu esse fim de semana Que foi um fim de semana considerado bastante violento Vamos ver Antônio Campos Enes De 51 anos Trabalhava neste ponto comercial Os suspeitos chegaram em uma moto Um deles atirou contra a vítima O tiro atingiu o olho esquerdo Antônio morreu na hora Esta mulher que não quis se identificar Era a esposa dele Segundo ela Antônio tinha uma rixa Há 8 anos Com um homem Que ele havia esfaqueado Durante uma briga Ele furou o cara lá Entendeu O cara ficou 3 meses No estado de coma Né Depois ele ficou bom E tá morando aqui nesse bairro A polícia investiga Se esse fato Teria relação com o crime de hoje Além deste homicídio Foram registrados outros 3 assassinatos Nesta madrugada Aqui em Manaus Dois foram na zona leste Já na zona sul A moz da gama Coutinho Morreu estrangulado O corpo foi deixado Numa carcaça de geladeira Num terreno no Japiim Ninguém foi visto Já na zona leste da cidade No João Paulo O homem foi morto a tiros E outro no São José Também por arma de fogo Nenhuma das vítimas Foram identificadas A polícia investiga os casos A gente vê casos aí De acerto de contas Uma vingança O rapaz esfaqueou Um há 8 anos atrás E depois aí De 8 anos foi morto Eu penso Que 8 anos é muito tempo Pra guardar essa rixa Só se ele O comerciante Ainda intervinha Ainda ia lá Ficava mexendo com ele Ficava de repente ameaçando A polícia vai investigar isso Pra saber se essa morte Não tem outra causa Quando a gente vê normalmente Acerto de contas Por causa de vingança É muito recente São coisas que aconteceram Recentemente Agora se há 8 anos A não ser que Ele continuasse Estigando Continuasse Se trocando lá com a pessoa E arrumando briga Agora as outras mortes A gente vê Mais um caso aí De acerto de contas E não tenho dúvida Não tenho dúvida De vez em quando A gente erra né Mas na maioria das vezes A gente acerta Que é envolvimento Com tráfico de drogas Características de execução Por causa do tráfico de drogas Aquele caso lá da freezer Né Da geladeira A carcaça da geladeira A pessoa tava toda amarrada Pra trás Quer dizer Foi muito planejado E é característica de execução Infelizmente São 11 horas e 17 minutos Somente A gente prepara O Valdir Porque ele sempre traz O recado de hipermeno Pra você Que a galera aqui Da TV Se amarra Alô Valdir Estamos de volta Pra falar de saúde Hipermeno não é remédio Não está à venda em farmácias Ele ativa a circulação naturalmente Veja o que ele fez Pela vida da dona expedita Veja se não é o mesmo problema Pelo qual você vem passando Dona expedita Como que era as mãos Os dedos das mãos Conta pra nós Quando eu dormi Eu acordava com os dedos duro Doendo Que eu tinha que virar os dedos assim Pra poder mexer com a mão Agora dona expedita Me conta Como é que a senhora está Depois de tomar o hipermeno Depois do hipermeno Acabou Sou outra mulher Não sinto mais dores nenhuma Nem nas cadeiras Nem nos tamburetos De nada eu sinto mais dores Estou muito bem Vou tomar direto agora Quero que todo mundo tome como eu A senhora e o marido tomem Todos dois Compre o seu hipermeno Agora pelo telefone E receba ele em sua casa Sem taxa de entrega Os trinta primeiros Que ligarem agora Vão aproveitar a promoção Que está acabando Dois frascos por cem reais Ligue agora 994 30 46 46 E a loja está te esperando Na Floriano Peixoto 215 Embaixo do antigo Hotel Amazonas No centro de Manaus Olha Deixa eu dizer uma coisa pra você Assim como Os parentes Não podem participar do nosso Eu não sei por que Tu está indo pra frente Eu estou indo de contigo Eu não sei É pra testar Porque quando ela vai pra frente Eu vou pra frente E tu está vendo que é automático É legal Gente olha Eu quero entender aqui uma coisa A gente sempre fala pra você Que está indo do outro lado Que você pode pedir no nosso WhatsApp Pra poder na minha casa agora Ir até o seu bairro Até a sua residência Pode pedir pelo nosso Facebook Pode pedir nas nossas redes sociais Que não tem problema Agora a gente coloca limite né Parente né Dos nossos funcionários Dos nossos colegas de trabalho Não podem ir Por que que na minha casa agora Está indo pro Santo Antônio Porque a dona Nilza É a diretora do programa E ela mora nesse bairro Ei menino Tem outras pessoas que moram lá também Que eu conheço Olha Eu moro no Santo Antônio Há 28 anos E graças a Deus na minha casa Vai pro Santo Antônio Porque foi pedido no Facebook E no WhatsApp E coincidentemente nós moramos lá Ah Nilza mora lá também Nilza? Sim Tu mora lá também? É Bacurau Santo Antônio Tá ótimo Na minha casa agora na quarta-feira Vai ser no bairro de Santo Antônio Pode ser Zona oeste da cidade O Emerson vai lá na casa do Bruno Vai lá na casa da Nilza Tomara que eu acho que nem meu povo Vou passar lá pra ir de casa Até eu aluguei uma casa lá Só pro Emerson entrar na minha casa Levando muitos prêmios do variedades Salve Olha vai passar lá no Tânis Lá no Tânis É um barzinho top lá Vai pra lá pro bar Lá no Tânis Você já bebeu lá já? Diretor Diretor Diz que todo mundo ia pra lá na época da TV Manaus Olha Já comeu muito peixe lá O Cris ainda era assistente de palco Ah era? E o Cris ia pra lá pra beber lá nesse bar Olha Diretora me permita mandar os beijos agora O nosso diretor tá ok Não Por que o Cris só tá falando com o Bruno hoje? O que que tá acontecendo contigo? É porque Olha tu tá com ciúminho Tô dando uma de Bruno hoje É rapaz Vamos lá Vamos dar um abraço aqui Gente é o seguinte Olha só essa minha diretora em Marcela Asmar E pra você que tá em casa Eu fui convidada pra ser padrinho de uma modelo É De uma modelo Ela fez o curso de modelo Desfilou e quem foi entregar o diploma? O modelo Bruno Concega Meu Deus Meu Deus Tá aqui a Pandorinha olha Olha só Coisa linda Ai a Pandora Um beijo Pandora Agora tem outra Pode ser a outra Ele se diverte mais do que a modelo o Bruno Concega Tu tá vendo né cara? Beijo Aí o nosso produtor Jonathan Alho Jonathan Foi padrinho também cara Foi padrinho também do Richard Mostra aí ó Olha aí o Richard Tando feliz O que bateu essa foto meu Deus do céu É mano Richard é um gato Richard Um beijo pra Maria e pro esposo dela Que estão assistindo aqui o programa da comunidade E também pro fã nosso lá Márcia Eu não sei que esse pessoal me embaçou esses rostos né? Faltou isso Ele me viu lá e ele falou que é super fã da gente Fã do programa Onde? Lá no Lá nesse evento lá no Via Norte Cadê o outro? Cadê o fã? Só que não tem a outra foto A outra foto é o Ramô que tá assistindo a gente Um beijo Ramô Ramô se você realmente estiver assistindo o programa da comunidade Mande sua foto pelo nosso WhatsApp Vamos mandar esse Aí tem o próximo também Tem agora aqui um amigo nosso que é jornalista também Que tá fazendo aniversário hoje Johnny Vasconcelos Aqui ó Um abraço, parabéns pra você Johnny E a reação da redação né? É, ele é amigo ali da galera ali ó Ele é amigo ali da galera É Olha o João, olha Já tá com graça Rapaz a redação pulou agora hein? Um abraço aí Johnny A redação pulou Johnny Muito felicidade Fez sucesso né Johnny? Tá bom Olha, vamos lá gente Daqui a pouquinho você confere aí a denúncia dos moradores do bairro Presidente Vargas Também conhecido como Matinha Eles reivindicam infraestrutura e iluminação e também reclamam de um posto de saúde que não tem medicamento A gente vai rapidinho pro intervalo e daqui a pouco a gente tá de volta, não sai daí não E aí 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 E aí